E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pila e este é mais um vídeo da série do InkTuber 2023. No dia 27 o tema foi fera e para representar esse tema eu decidi desenhar o fera dos X-Men. O personagem fera dos X-Men é o Dr. Henry McCoy, também conhecido como Hank McCoy. Ele foi criado por Stan Lee e Jack Kirby e seus poderes incluem força sobre-humana, agilidade e destreza, além de um intelecto genial. Ele estreou nos quadrinhos em X-Men Vol. 1, lançado em 1963. Ele tem uma aparência única, com pelos azuis e um corpo musculoso, o que o diferencia dos outros X-Men. Além de seus poderes físicos, o fera é um cientista brilhante. E ele também já foi membro de outra equipe de super-heróis, os Vingadores. Hank McCoy também é conhecido por seu senso de humor e sua personalidade otimista. Em algumas versões das histórias, o fera enfrenta desafios relacionados a sua mutação, incluindo momentos de auto-dúvida e aceitação. Eu considero esse um personagem muito bacana e por isso eu quis representá-lo nesse tema. Música 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 E esse foi o resultado, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui vão mais algumas opções para você clicar e continuar por aqui. Valeu e até a próxima! Música 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 Música